Bom dia Bom dia Pera aí, deixa eu ver aqui Essa aqui eu vou jogar tryhard, hein, mano Tô tentando pegar recarinho, hein Mas vou pegar graves Gosto muito de jogar de graves, hein Bora Bixão, olha aqui do cara Me pingou, perdeu O outro, minha pica dura Pô, tem na cidade, é bom, velho Acho que eu vou fazer smite verde mesmo Smite verde e esse jogo é arco-escudo com sedenta, tá, mano Vou ter que ficar bem parrudinho, né Oh, oh Eu vi alguém aqui, hein Será que o time não vem aqui, não, mano Pô, mano, o fato é que deve estar os cinco É, os cinco deles estar lá, ó, mano A gente... Ah, não, foi só o Aurélio que apareceu, né Ó Mano, mata o Sway, mano Tira o flash Valeu Obrigado, viu, Reisione Valeu pelos 14 meses, filhão Mano, eu tô aqui com você, paizão Tô aqui com você, paizão Esse aqui tá sem flash Merda Já tava bom já, não tava não, galera Gosto muito de pegar a Graevão E ser folgado nível 1, viu, mano E o massa é que a Ashe também é um bom champion nível 1, velho O slowzinho dela incomoda demais Calma que eu tô chegando Esse cara tá sem flash, velho E o nick dele me pingou, perdeu Putz, tem um Ward aqui, é isso? E aí, corto direto pro Red Eu ficava aqui, hein, mano Esse aqui é um dos momentos que você como o Django Eu tenho que ter sabedoria, velho Ó, tô fazendo o Blue Se eu for farmar sapo e Red Eu vou perder muito tempo na parte de baixo, tá ligado? Se eu quiser que o Jarvan não pegue meu campo Eu acho que eu faço esse Blue E, mano, meto o pé, tá ligado? Já vou meter o pé lá pra cima Pra não perder o Red, no caso Vamos lá, então Só que aí eu vou tá nível 2, mano Se o Jarvan tiver nível 3, é melhor pra ele Eu vou botar pra pelo menos tá full life Se eu enfrentar ele, né? Aqui, ó, Ari Eu acho que é aqui que ele vai tá, mano Vamos ver Não Coisa linda Pronto, aí nós não perdemos o buff, né? E dessa vez nós temos pressão Ó, galera Pressão top A Ari também pegou pressão e deu uma rotacionada Aí vocês veem o tanto que a pressão impacta no jogo do Django, né, velho? Hum, a Iraria pode dar B Ela não tem TP Então ela vai perder uma wave Vou só dar cover pro Mani O Jarvan pode estar bot Hum Se minha bot lane morrer ali ia ser pai, né, mano? Torcer pro Jarvan tá aqui em cima Eu não acho que ele tá por aqui não, viu, Ari? Ah, ele tá lá embaixo, ó Tô aqui, amigão Valeu, viu, trava? Obrigado pelos 30 meses, meu lindo Valeu, fião Nice Desviada Muito bom, Mark Se eu não me engano, esse cara tá sem flash, velho Vamo comigo, N Comigo, N Comigo, N Não? Tá bom Flash show, tá bom Dá pra fazer um xSQ dele aqui embaixo Vou ter que jogar pelos objetivos, tá ligado? Vamo nessa, então Nice Nível 5 Flash da Zaya voltou, mano Com a sensação que eu tô sendo visto, velho Bom damage nosso aqui nela Ó, por mim agora a gente puxa e tenta daivar Só que o Jarvan vai vir aqui, tá? Essa play provavelmente vai dar merda Mas eu vou insistir, velho Vamo, divezinho Foco suem mesmo, se pá, velho Nice, galerinha Ó, o Jarvanó apareceu até agora na parte de baixo, né, mano? Então provavelmente ele tá lá em cima roubando minha jungle Ou eu vou topar ele aqui agora no head Vamo ver Nice Ó, se eu acho que ele tá na parte de cima Vamo pingar pro Malfitão tomar cuidado Opa, apareceu Compro ou não compro? Compro ou não compro? Compro pra caralho Agora tá chegando o Swain Peguei o campo ainda Mano, vou ser chato, velho Vou ser chato, vou ser chato Tô tryhard Tô jogando e pensando Eu quero incomodar Não tô nem aí Safe, Jarvan É isso mesmo, Jarvan 35 de farm 48 Zaya 100R Sem flash Zaya 100R Sem flash Só não posso tomar o bagulho do Swain Vai achando que eu não vou matar, filhão Vai achando que eu não vou matar, paizão Morre em paz, Zesh Vou puxar o wave aqui, é tudo nóis Hum, qual bota fazer, mano? Tá bininja mesmo, né, velho? Isso aqui Vamo lá pra cima Bora Vem ter paciência Devagarzinho Vê o que que eu tô errando Pra não ter pegado o Xering ainda, né? E é isso Ó, dragão 10 sec, hein, mano? Preciso fazer Ele precisa escolher onde tá caralto, velho Vambora Esse Jarvan tá atirando, viu, mano? Porque geralmente acontece o contrário Os caras sabem que sou eu e ficam me invadindo, né? Olha lá o Jarvanzão Nossa, o cara morreu muito rápido, velho Deixa eu voltar pro meu parceirinho aqui Eu tenho item fechado O Jarvan não Então eu posso ser folgado Live bot De preferência no Jarvan Ui, errei Matei no Smoke Toma Tá, deixa a Ashe de BuzzBot Faço dragão Pega essa bomba aqui Bora Tô aqui, amigão É muito bom jogar de graves Quando você estompa, mano O bagulho fica muito fácil, velho Onde eu for, eu vou pegar a kill, né, velho E aí, mano? Era melhor pegar esse arauto Ou o terceiro Drake Que acabou de nascer, hein, velho Rogueira ali Ô, sem flash esse cara aqui Porra, essa pode não? Para não, mano Mas ao mesmo tempo Não deixa o arauto resetar, não Meu Deus, ele vai resetar Quase Tá, posso tacar arauto e mid com isso Mas eu tenho item na base E agora, hein, velho Esse cara tá sem R, se eu não me engano Beleza Jarvanelso Dando a carinha dele Aurélio Sol Dando a leitada Toma a investida, então Toma o ataquezinho Olha a pedra Como é que o cara erra ult de mal fight Não sei Como que um cara erra ultimate de mal fight, galera É a pergunta Espero o shield do Jarvan acabar Um, dois, três E agora E morre Toma Mano, dá pra errar ult de mal fight, mano Como é que é esse movimento, né? Pera aí, pera aí Só deixa o like E o comentário logo abaixo Aproveita se inscreveu Ó, não posso perder objetivo nenhum, hein, velho Porque esse jogo tá com cara de que Se eu errar, fodeu, tá ligado? Eu tenho que fazer uma gameplayzinha mais clean aqui, mano Alguém dá uma atençãozinha aqui, mano? Pô, galera Acabei de perceber um bagulho no minimapa, mano Ó, esse aqui Eu não tinha percebido não, mano É por isso que o jogo tá difícil, velho Não 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 é possível Ó o Odan late aqui, velho Ultou? Aê, ó Tem como errar não, porra Foi tomar café Aí é duro Ai, eu demorei flashar, bota fé Pô, acabei de falar que eu não podia errar e errei, hein Aí tá bom Foi dois por três Dá pra esses meninos fazerem uma brincadeira ainda? Arizinha, sou mais você, viu, parceiro? Caralho, boa Tá bom Mano, eu tô afim de inventar moda aqui Eu posso Foda-se Quando eu tô cair, eu agradeço, hein, mano Eu tô metendo o Johnny aqui A real que é uma boa play, vai Vamos ver o pós, né Como que vai ser o pós-baron Sai quem puder Um segundo, fião Tirar a mão do mouse aqui agora é trots Nossa, UTI Caralho, bati, viu, mano Galera, notícia boa A N voltou, tá? Voltou Vai ter buff de baron Agora pensar no próximo item, mano Tô tomando muito dano mágico, hein, véi Mas é só do Swain Tem o Aurélio também Acho que é GA, né, mano É GA ou Gumi, véi Ó, a Nzinha voltar a nível baixo Não tem problema não, galera Ela só precisa stunar, saca? Os caras aqui é E-top, mano Por mim Eu acho que eu vou permanecer aqui mesmo Eu quero garantir a alma só, véi Mas se bem que a alma aqui em Tech Ela é meio Uel, né? Gostei do TP Costas ali Que eu vi, mano Vamos, N, vamos, vamos, vamos Vamos, neném Dá um flash R aí, mano Merda Roubei nas ânias do parceiro Vai no talento aí A Ari tá longe Cadê a Ari, mano? Foi meio ruim isso, hein, velho Pelo menos a gente não perdeu os R, né? Ah, mano Mano, não é possível, galera Esse aqui não é de verdade, não, mano Não, fala que é uma brincadeira aí, véi Não, 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 não Não tem como, porra Acontecer isso É sério Não dá, não, porra Vai que dá conta, hein, mano Beleza Fala dele, porra Quero ver falar dele Dá um ping no R dele ali, mano Só pra ele Não, vou dar dois Dois ping no R dele Só pra ele perceber que nós tá vendo, né? Ih, Malfitão Sei não, hein, mano Tá, pegamos a alma Ó, o Gumi é 2 e 100 A GA é 1 e 700, né, mano Eu vou de GA mesmo aqui, véi Só pra poder ser um pouquinho mais folgado Graves tá bugado com essa build Muito forte, né, mano? Quando eu pegar o Gumão aqui Você vai ver a bala intensa mesmo, né? A Ari tá forte, hein, mano É legal nós jogar do lado dele também, véi Muito fácil matar os caras Vamos fazer uma brincadeira aqui, então Vou pegar a pistola, hein, mano Vou deixar meu escuro, hein Não Opa Nice Miraria tá lá em cima Acho que o Malfit não dava base, não Uta ele Mano Galera, o Naur não tá exagerando Eu acho que das 4 ult que eu vi o Malfit chutando Ele errou as 4 Não tô exagerando, mano Foda Eu vou me matar aqui mesmo Porque eu tenho um GA, mano Pode matar aí Ixi, eu nem morri? Ué Ok Nice Bem jogado, hein, mano Nossa O cara broxou no meio do combo, pô Nice, galerinha Gravão da massa, mano Ponta a ponta Sem medo do amanhã Né Coisa linda, mano Vai ser muito gostoso subir ela, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto